E hoje é dia do nosso quadro especial Estúdio Aberto com o doutor Ricardo Pianta, médico jornalista, e a cada semana ele traz histórias que inspiram. E hoje vamos conhecer algumas das autoras que compõem o livro Vivências Amazônicas, que conta a história de 70 mulheres que fazem a diferença na sociedade. Vamos acompanhar o nosso Estúdio Aberto da edição de hoje, terça-feira. Estúdio Aberto de hoje vai contar a história de mulheres que fazem a diferença no estado de Rondônia. E elas estão deixando uma grande contribuição para a nossa literatura. Este livro conta a história de mais de 70 mulheres do nosso estado. Quer conhecer um pouquinho dessa história? Vem comigo, que hoje você vai conhecer. Para a gente contar um pouquinho dessa história, ninguém melhor do que a idealizadora desse projeto. Isabel, satisfação. Muito obrigada, doutor Ricardo. Obrigado por você ter aceito o nosso convite. Muito obrigada pelo teu programa Estúdio Aberto, muito obrigada à TV Band em Rondônia. É uma alegria, irmã, falar das mulheres de Rondônia. Falar das mulheres, falar de literatura, e num lugar como esse, que é uma biblioteca, né? Sim, eu queria agradecer aqui já a nossa gestora por nos abrir esse espaço maravilhoso para a gente fazer essa entrevista e convidar nossas mulheres para estar falando também das suas histórias. E convidar você também para conhecer essa biblioteca, biblioteca estadual, né? Está aqui o endereço aqui embaixo, você deve conhecer um ambiente muito gostoso para estudar, para conhecer, e aqui um grande acervo da história do nosso estado. Isabel, vamos falar sobre vivências amazônicas. Mas sobre vivências amazônicas, desta forma, contada por mulheres. Sim. De onde surgiu essa ideia? Porque nós sabemos que as mulheres, elas são protagonistas de suas histórias, de suas vidas, do seu dia a dia. E muitas vezes as mulheres fazem muitas atividades e esquecem de colocar no papel como elas vivenciam o seu dia a dia, as suas histórias, os seus sonhos, a sua trajetória. Como que foi selecionar essas mulheres para fazer isso? Primeiro nós fizemos um edital, fizemos várias reportagens e mobilizamos, via um grupo de WhatsApp, mobilizando várias mulheres de todas as áreas de Rondônia, para que elas se emergissem, se elas se colocassem dentro de uma história e para a gente fomentar um livro. E que hoje esse livro, você está sendo referência para o estado de Rondônia. Esse livro que tem a organização de Isabel Cristina, Vânia Beatriz, Jaqueline Palhano e Rosângela Arendi. Essas quatro tiveram trabalho aqui, hein? Tiveram muito trabalho, muito trabalho. E agora, para esse nosso bate-papo, nós não vamos conseguir contar a história de todas, mas a gente vai tentar falar de algumas, pelo menos para que, é lógico, para que você de casa possa depois buscar o livro e conhecer essas histórias que são maravilhosas. O que a gente poderia colocar assim, de chamar uma história que mexe com a gente? Eu gostaria de falar da questão da educação bilíngue no estado de Rondônia. Nós temos uma mulher que é referência e eu quero, assim, mencionar o trabalho da Cirleia Bacelar, Cirleia Araújo Bacelar, que é uma mulher que é gestora escolar, mas já atendeu palestras internacionais. E aí, será que a Cirleia tem histórias para contar? Olá, meu nome é Cirleia Araújo, sou uma das autoras da obra Vivências da Amazônia. Agradeço o convite de uma das nossas organizadoras, em nome da Isabel Cristina, em participar dessa grande obra maravilhosa, onde traz histórias de mulheres da nossa região. E, assim, eu trabalho hoje como administradora pública municipal, sou professora e trabalho com a educação de surdos, com a inclusão. E, assim, para mim, estar mostrando hoje um pouco do meu trabalho, um pouco da minha vivência, é algo muito importante, no qual me fez refletir toda a minha trajetória profissional, de ensino e também como mulher hoje na sociedade. A gente tem mais histórias para contar, mas isso daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. Hoje eu vou apresentar para vocês Conect. Conect Lens é uma indústria de lentes oftalmicas que utiliza a tecnologia avançada. Mundialmente disponível para fabricar seus produtos, sabemos que o uso das lentes é uma necessidade e, por isso, temos como princípio básico democratizar o acesso às tecnologias de correção visual e tornar acessível a todos os públicos. Utilizamos na fabricação o que tem de mais moderna em maquinários importados da Alemanha e até mesmo na inteligência artificial. Para oferecer lentes mais finas e de fácil adaptação, o nosso parque industrial é constantemente atualizado, com máquinas mais eficientes para proporcionar conforto e uma visão perfeita. A gama de opções das lentes Conect é completa. Temos uma lente para cada necessidade, seja ela para miopia, hipermetropia, ocupacionais e esportivas, lentes especiais para altas ametropias. Sempre temos uma opção que se encaixe na escolha de seu médico, pois são lentes totalmente customizadas e que levam em consideração as necessidades de cada indivíduo, ou seja, uma lente perfeita sob medida para cada pessoa. Viver ao máximo sem perder nenhum detalhe? Agora você pode! De volta do nosso intervalo, muito obrigado aos nossos apoiadores. Isabel, essas histórias da literatura, histórias de vida, mas que passam pelas artes também, né? Sim, sim. Porque toda obra tem que ter um ilustrador. E nós temos ilustradores em Rondões maravilhosos. Dentro da Gébio nós temos uma ilustradora, a Maria Regina Crema, é referência em Rondônia e é referência porque recentemente ganhou um prêmio em Brasília por ilustrar esta obra aqui, ó. E aí, será que a Maria Regina tem histórias para contar? Eu sou Maria Regina, artista plástica. Eu sou apaixonada pela Amazônia e fiquei muito feliz de poder participar nesse trabalho, Vivências Amazônicas, junto com essas 70 mulheres que falam do nosso viver amazônico e é uma grande honra estar aqui também presente. Isabel, que história linda, né? Afinal de contas, a arte, a cultura, tudo isso faz parte do nosso dia a dia e muitas vezes, pela nossa correria, passa desapercebido, né? Sim, sim. E nosso estado, nós temos que ser vistos. Nós somos o centro da América do Sul, nós temos histórias irreverentes, histórias que são maravilhosas, incríveis, que contam esse viver amazônico. E com esses ilustradores, com essas autoras, nós viajamos pela nossa Amazônia. Mas olha só, está gostando dessa entrevista? Está gostando de conhecer essas histórias? Então, eu te convido para continuar assistindo a segunda parte dessa entrevista na próxima quinta-feira, Estúdio Aberto. E eu espero você. Estúdio Aberto. Oferecimento. Conecte lentes. Viver o máximo da visão, sem perder nenhum detalhe. Isso aí. Na próxima quinta-feira tem o nosso Estúdio Aberto, aqui na programação da nossa Rondovisão TV.